Olá! No vídeo de hoje nós vamos aprender por que a igreja estava para morrer, tomando como base o livro de Apocalipse, capítulo 3 e versículo 2. Mas antes, deixa eu falar para você de uma promoção que eu encontrei na Amazon. Um novo testamento comentado versículo por versículo. A obra é de Champlin. Muito bom esse material. Eu utilizo bastante para ensinar. E esta coleção de 6 volumes está numa super promoção na Amazon. Vale a pena conferir. Eu tenho certeza que você tem desejo, se ainda não tem, de ter essa coleção. Vai ser muito útil para o seu aprendizado. Eu vou deixar o link do site aí embaixo na descrição. Faça uma visitinha no site para saber mais detalhes sobre esta promoção. Vale a pena conferir. E por último, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite, dá um joinha e um likezinho para incentivar o professor. Faça seu comentário. Todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Como eu faço em todas as aulas, nós vamos estudar parte por parte do versículo. E a parte estudada eu vou deixando sempre em destaque na cor amarela. E todas as aulas ministradas até agora já são mais de 50 aulas. Todas elas estão aí no playlist Apocalipse versículo por versículo. E os slides que eu apresento, os textos que eu apresento durante o vídeo, eles estão disponíveis no nosso site. No www.icp.com.br Se você quiser baixá-los para utilizá-los como material didático, ajuda bastante no aprendizado. Vamos para a primeira partinha. Ser vigilante. Nós aprendemos na aula passada que parte da igreja de Sardes havia morrido. Nós já estudamos também sobre a morte. Existem três tipos de morte. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna, chamada também de segunda morte. No caso da igreja de Sardes, eles achavam que estavam vivos, mas não estavam. Estavam mortos espiritualmente. Tudo isso nós aprendemos na aula do vídeo anterior. E estudando a igreja de Sardes, nós podemos dividir em três grupos. Os que estavam mortos espiritualmente, os que estavam morrendo espiritualmente e os que estavam firmes na palavra. Sempre haverá crente fiel. Por isso que nunca podemos generalizar. A igreja jamais será vencida. O diabo e os seus anjos jamais conseguirão vencer a igreja, derrotar a igreja. Porque quem conduz a igreja é o Espírito Santo. E o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes e habita na igreja. Para ser o guia, o mestre da igreja, como Jesus havia prometido. E ele continua na igreja, nos dias atuais. Todo cristão verdadeiro tem em sua vida a pessoa do Espírito Santo. Sempre ajudando na caminhada cristã. Até o grande dia que o Senhor virá buscar a sua igreja. Voltando na questão ser vigilante. Vamos ver um texto bíblico? Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus já havia recomendado o cristão ser vigilante. E agora, Jesus já glorificado, pedindo para que João, na ilha de Pátimos, registrasse as suas palavras, está novamente nos ensinando sobre ser vigilante para não morrer espiritualmente. Vamos em frente. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Como nós já aprendemos, podemos dividir a igreja atual também em três grupos. Os que estão na igreja, mas estão mortos espiritualmente. Os que estão na igreja, estão morrendo espiritualmente. E aqueles que estão na igreja e são fiéis, discípulos de Jesus. Aqueles que estão sempre vigiando. E estes devem ajudar, devem consolidar, devem fortalecer aqueles que estão para morrer. Este é o ensinamento de Jesus. Vamos ver mais um texto? Efésios, capítulo 5, versículos 14 e 15. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente e comandais, não como nécios, e sim como sábios. A pessoa que está na igreja e não vigia, está agindo, como diz o texto, como louco. Como uma pessoa sem sabedoria, sem entendimento. Mas, aqueles que estão firmes na palavra e sempre vigiando, são pessoas sábias, pessoas iluminadas por Jesus. Vamos em frente. Se vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. A igreja de Sades até tinha boas obras, como acontece na igreja dos nossos dias. Muitas denominações até têm boas obras, mas estas obras só estão agradando os homens, não estão agradando a Deus. Porque Deus, Ele é o justo juiz e conhece todas as coisas. Você sabe do que eu estou falando. Muitos estão na igreja só para agradar os homens, para sua própria glória. Não estão fazendo um trabalho para agradar a Deus. E Deus vai cobrar isto destas pessoas. Se continuar neste propósito, perecerão, irão morrer. Esta é a advertência deste versículo. Vamos ver um texto bíblico? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Nós aprendemos, na aula passada, a missão da igreja. Deus planejou a igreja. A igreja tem um papel único na história. Como nós aprendemos, a responsabilidade da igreja é ensinar a palavra de Deus. É levar o povo ao arrependimento, a ter um encontro com Cristo. Tratada a nossa redenção. Infelizmente, muitos em nosso meio não estão mais fazendo isto. Não estão fiéis ao ministério dado por Deus. Não estão agindo mais como despenseiros de Deus. Estão na igreja apenas para agradar os homens. Já se esqueceram há muito tempo do verdadeiro papel da igreja. Misturam, muitas vezes, a religião com a política. Esquecem que a nossa responsabilidade é espiritual. A grande pergunta é, onde nós vamos passar a eternidade eternamente com Deus? Ou seremos lançados longe de Deus junto com o diabo e seus anjos? Esta é a grande questão. E o único organismo que recebeu esta missão de Deus é a igreja. Se a igreja começa a misturar as coisas, as obras realizadas não são mais reconhecidas por Deus, porque Ele conhece o interior de cada crente. Portanto, precisamos vigiar. Precisamos ficar atentos ao nosso chamado, à nossa missão. O nosso reino não é aqui. Estamos aqui só de passagem e não podemos, em hipótese alguma, deixar de cumprir o nosso chamado, que é de anunciar a poderosa palavra de Deus. Na próxima aula, nós vamos continuar o nosso estudo sobre a carta escrita para a igreja de Sardes. E veja que é um assunto super atual. Portanto, não vai perder a próxima aula. E continue me ajudando na divulgação do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora. Forte abraço. E fique na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.